Bem-vindos de volta a CEO Conference Brasil 2023, com mais uma rodada de muito conteúdo. Como eu antecipei, nosso próximo painel é um tema muito aquecido que foi debatido longamente nos painéis anteriores. É o momento do varejo no mercado brasileiro. E para compor esse painel, gostaria de chamar Stélio Tolda, conselheiro do Mercado Livre, Roberto Fuscherberger, CEO da Via, e para moderar Luiz Guanais, analista de varejo e sócio do BTG Pactual. Obrigada e excelente painel. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, estar nesse painel. Acho que como a Marta comentou, esse é um tema que tem sido bastante recorrente ao longo das últimas semanas, e olhando até mais para um horizonte de tempo um pouco mais longo, acho que a ideia aqui desse painel é debater também um pouco das tendências de varejo na retomada da economia, ao mesmo tempo que a gente vê a reabertura do setor. Então, agradeço, Roberto, Stélio, a presença aqui com a gente hoje para conversar. Pessoal, fique à vontade também, acho que vocês podem mandar pergunta pelo app, e eu vou repassando aqui para eles também. Eu queria começar talvez com um tema um pouco mais amplo, Roberto, Stélio. Se vocês pudessem, a gente está num momento aqui, três anos depois do começo da pandemia, o e-commerce foi um segmento de mercado que evoluiu muito, 2020, 2021, tanto para o padrão de consumo, quanto ao mesmo tempo as empresas investindo mais em novas categorias, investindo mais em nível de serviço, e ao mesmo tempo o consumidor comprando mais online. Então, eu queria escutar um pouco de vocês, qual que é o momento do e-commerce a partir de agora. A gente tem uma retomada de varejo físico já há algum tempo, existe um desafio das empresas em rentabilizarem as operações. Eu queria começar com esse tema um pouco mais amplo, e aí a gente abre o nosso bate-papo aqui. Posso começar? Bom, obrigado primeiro, Luiz, pelo convite, a equipe aí do BTG, é um prazer estar aqui. Eu começaria dizendo que, para o e-commerce, os ganhos que foram advindos da pandemia, eles vieram para ficar, é um ponto sem retorno. E aí a gente está falando principalmente do ponto de vista do consumidor e da escolha. Claro que o consumidor tem a escolha de se deslocar até uma loja ou comprar online. E a conveniência que o e-commerce traz, e que muitos provaram durante esse período, ela é superior nesse quesito de experiência. dizem assim, mas isso quer dizer que as lojas vão acabar? Não, não. Antes que me façam a pergunta, não, as lojas, vou deixar o Fuxo aqui falar sobre a omnicanalidade depois, porque eu não posso falar muito sobre a omnicanalidade, o nosso foco é o serviço online. É claro que, quando a gente fala online, você citou na sua pergunta, a questão da entrega, a questão do investimento na experiência. Quando fala em experiência, tem vários aspectos, mas eu foco aqui, escolho falar sobre a logística. No caso específico do Mercado Livre, foi alvo de um grande investimento, que resultou, acho que, em uma percepção de qualidade, em uma percepção de experiência do consumidor, que foi muito atraente. E isso leva, naturalmente, a por que mudar, a não ser que eu tenha uma experiência superior. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a gente teve um ganho de penetração, a gente tem categorias onde o online representa metade, praticamente, das vendas, como em eletrônicos, por exemplo, mas a gente tem outras categorias ainda com baixíssima representação do online. Quer dizer que o potencial de crescimento, apesar dos ganhos, apesar do salto, ele é muito grande olhando para frente. Muito bom. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Concordo com 100% do que o Estélio colocou. Acho que, assim, o momento em que a pandemia iniciou e a gente vê os dois lados, vê o físico e o digital, a gente era 15%, 20% só de venda online naquele momento. Do dia para o dia, fechamos todas as lojas, virou quase que 100% online. E agora, depois de tudo reaberto, a gente vê ali um equilíbrio. Então, o online ocupa mais ou menos 45% da nossa venda, às vezes 50%, às vezes 43%. E a gente vê o consumidor voltando muito também para a loja física. Mas aqui eu não acho que é... Vou no caminho que o Estélio falou. Acho que a gente democratizou para o consumidor o como, onde e quando ele quiser. Então, é assim que a gente enxerga. O consumidor, dependendo de cada momento, ele vai ter uma jornada diferente de compra. E a gente vê isso claramente no nosso negócio. Tem compras que o consumidor faz que ele vai direto no online. Tem compras que ele faz que o mesmo consumidor vai até a loja. E tem momentos que ele não quer nem online nem a loja. Ele interage com o nosso vendedor que está online. Então, ele está na casa dele, mas ele quer interagir com alguém. Então, a gente vê esse reequilíbrio acontecendo. Acho que é difícil prever para onde vai, qual é a penetração máxima que vai ter online aqui. Eu concordo que a loja é parte desse ecossistema. Obviamente, vai ganhar mais penetração online, mas muito na jornada que o consumidor quiser. No nosso caso, nós ressignificamos completamente a loja. Então, a loja deixou de ser a loja tradicional que faz venda. Ela é um grande centro de relacionamento com o consumidor. Então, ela é a nossa agência. A gente tem o banco, que é a nossa fintech. O consumidor vai lá, saca e deposita dinheiro. Ele é o ponto de encontro com o consumidor. Ele é o ponto da nossa logística de última milha. Então, metade de tudo aquilo que a gente vende no online, a entrega se dá a partir da loja. Desses 50%, metade é o cliente no retirar, que é um benefício gigante de frete. Logística é cara no Brasil. É muito complexo fazer logística no Brasil inteiro. E a outra metade a gente parte a entrega pela logística de última milha utilizando a loja. Então, esse ressignificado que a gente fez, a gente está vendo essa relação... A gente não tem uma torcida. Se você está torcendo para ir mais para o online, para ir mais para o online, a gente não tem uma torcida. A gente está cada vez mais moldando o ecossistema para atender o consumidor como, onde e quando ele quiser. Acho que o ponto-chave também do online é a questão de crédito. Quanto mais o online penetra no Brasil, mais a gente começa a se deparar com uma população que ou não tem um cartão de crédito no bolso, e é uma parte relevante da população, ou tem cartão com baixo limite. Então, para isso, a gente também foi na jornada de fazer o nosso crediário, que existe há 50 anos na loja física. Durante a pandemia, ele virou online. Então, a gente também agora financia o consumidor pelo crediário, seja o consumidor do 1P, tudo aquilo que a gente vende, e a partir de janeiro do ano passado, a gente começou também a fazer tudo aquilo que os sellers vendem conosco no nosso marketplace. Então, acho que é uma jornada que vai se adequar a cada momento de compra do consumidor. Excelente, Roberto Stelio. Eu acho que dentro dessa equação do e-commerce, pegando um pouco o gancho desse futuro de e-commerce, a gente, e talvez antecipando também algumas perguntas aqui, pessoal, a gente teve um evento disruptivo, que foi o problema com americanas algumas semanas atrás, e isso tem uma série de implicações para o setor. O setor de e-commerce, sabidamente, ele sempre foi um setor altamente competitivo aqui no Brasil, em que, geralmente, as margens para algumas categorias, elas são margens mais pressionadas, em que fica difícil você se diferenciar. Um dos pontos, como você comentou, Roberto, o crédito é uma forma, o nível de serviço é uma forma também. Então, eu queria escutar um pouco de vocês, a maneira que vocês estão vendo o e-commerce a partir de agora, a partir desse evento disruptivo, o que dá para a gente esperar? É, na verdade, esse evento tem um impacto sobre o setor, mas eu diria que teve um outro evento, talvez mais significativo, que aconteceu ao longo do ano passado, que a gente saiu de um juro de 2% para 14%, um juro real também altíssimo, um juro zero ou negativo para um juro real bastante significativo. E isso tem uma implicação forte no que diz respeito ao cenário competitivo. Eu não vou falar desse assunto, a gente pode falar um pouco mais, mas do cenário competitivo no seguinte sentido. A gente vivia ali um momento no ano passado, até o início do ano passado, que eu acredito que não vai voltar durante muito tempo. O cenário de investimento, para quem faz conta sem entender muito bem, o retorno, um cenário de uma competitividade, uma competição muito grande, muito agressiva, mais agressiva ao ponto de, efetivamente, prejudicar as empresas. E, assim, o que aconteceu, a partir desse momento, seguido também do aumento de juros nos Estados Unidos, foi, acho que, uma mudança de mentalidade no geral, das empresas, dos investidores. E, assim, as empresas que não fizeram nada ou não foram ágeis o suficiente para reagir a esse movimento, elas estão carregando um problema e, potencialmente, esse problema ainda vai aparecer, mais ainda, lá na frente. Então, assim, tem uma questão, eu acho que, mais do que o evento que você citou, que, enfim, tem um impacto potencial e que se soma a esse, a gente está falando aí de spread de crédito, então, eles ficam mais caros ainda, não só porque o juro de base aumentou, mas também porque o risco de crédito é maior. Enfim, do ponto de vista do investidor, eu acho que isso também quer dizer que ser mais seletivo se tornou ainda mais importante, é saber, talvez, mergulhar mais a fundo nos números e diferenciar alhos de bugalhos. Pode ser o jogo do trigo também. O jogo do trigo. Não é isso, acho que vou ter um passinho antes ainda. Eu cheguei na vinha em junho de 2019 para fazer a transformação da companhia. E a gente começou a interagir muito com o mercado de capitais e, assim, o tempo inteiro a gente falava de lucratividade. Eu confesso que teve momentos que eu me senti um alienígena ali, porque ninguém queria saber de lucratividade. Era só quanto o seu GMV cresce e quantos clientes você tem na base. Mas não importa a que custo isso, naquele momento, não. E o que a gente viu depois dessas crises que estavam acontecendo no mundo, e acho que depois da taxa de juros estar subindo no mundo, aquele excesso de liquidez que tinha e que era muito fácil as empresas captarem dinheiro, esse excesso de liquidez secou. E, de fato, o investidor, agora, a cada dez perguntas, nove é lucro. Depois vêm as outras. Então, acho que... Caixa. Caixa. Então, acho que, assim, é uma mudança relevante e que, de fato, vai privilegiar companhias que, de fato, estão olhando para a perpetuidade e não para o como fazer as coisas na loucura, de maneira rápida, que não seja sustentável. Acho que, assim, a gente viu um exemplo. O caso que você citou agora acho que é um exemplo. A gente várias vezes sentava para fazer conta, não conseguia entender. Hoje, a gente consegue entender muita coisa. Então, acho que, assim, essa escassez, esse excesso de liquidez que tinha com taxa de juros do tamanho que está, ele não permite mais aventuras. Então, quem tem no seu DNA foco em caixa, rentabilidade, acho que está num bom momento agora. Nós, lá em 2021, a gente começou a ver lá no meio do ano a gente já viu sinais bastante diferentes olhando para frente. Então, a gente já fez uma lição de casa gigante no nosso crediário. Então, aconteceu tudo o que está acontecendo. a gente não sofreu nenhum ponto a mais de inadimplência, está absolutamente sob controle. A pessoa pergunta, pô, mas como é que vocês conseguiram isso? Bom, a gente começou lá atrás. Reagir depois que o problema já está posto, já foi, já está tarde. E a gente também começou a reconfigurar a via para preparar ela para esse cenário. Então, no nosso negócio, a mudança de Selic de 2 para 14 custa um bi ao ano. Não tem conta que você faça que você tem um bi sobrando ali, ninguém tem um bi sobrando. Então, a gente reconfigurou a companhia, porque a gente acha que não é curto prazo o que está acontecendo. Os sinais parecem que vai um pouco mais adiante. Então, a gente preparou a companhia e vem preparando cada vez mais para esse cenário. A vantagem que a gente tem é que a gente investiu muito em tecnologia. Então, a gente vem para uma eficiência operacional muito grande já no ano passado e esse ano ela se amplifica. E temos problemas do passado, que é o nosso trabalhista que consome caixa, que esse ano consome metade do caixa que consumiu no ano passado. E a gente tem um ativo bastante importante que vem do passado também, que é crédito tributário. A companhia tem 10 bi de crédito tributário. Então, eu diria, está posta a captação, está posta dentro da empresa. Agora é a gente acelerar isso. A gente monetizou 2 bi no ano passado e a gente consumiu isso com o trabalhista, uma boa parte disso. E esse ano a gente segue monetizando 2 bi, só que a gente consome entre 600 e 700 milhões de caixa com o trabalhista do passado. Então, para nós, vai abrindo uma janela importante aqui de inversão de curva. Eu começo a monetizar muito mais do que eu gasto com o passado da companhia. E a companhia está muito melhor preparada para esse cenário. Mas é desafiador. Perfeito, Roberto. E acho que talvez explorando um pouco esse tema de foco em caixa, foco em lucro, que a gente tem visto num ambiente de taxa de juros mais alta, acho que isso era natural que em algum momento houvesse essa inflexão. Agora, o e-commerce, como eu comentei, ele sempre teve esse desafio da competição de preço, do produto que é comoditizado. Então, eu queria escutar um pouco de vocês como se diferenciar, tanto para o comprador quanto para o seller, porque essa talvez é uma competição mais nova que a gente começou a ver com o crescimento das plataformas de marketplace, as plataformas competem pelo mesmo seller. Então, como se diferenciar a tal ponto de você monetizar mais o teu tráfego ao longo do tempo, melhorar as suas margens e gerar caixa? No nosso caso, e pensando especificamente nessa visão de seller, é o nosso dia a dia, é o nosso feijão com arroz desde sempre. A empresa vai fazer 24 anos e nasceu como marketplace e esse relacionamento com vendedores a gente tem já de muito tempo. E, para mim, se resume em dois vetores. O mais importante é vender. Perguntar para qualquer vendedor o que ele quer. Ele quer vender. Então, a liquidez na plataforma é o que importa em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto. E, depois, vem uma outra categoria que eu chamo de serviços, de uma forma mais ampla. Mas, ainda falando sobre vender, a gente tem uma dinâmica também conhecida de efeito de rede em que, conforme players ganham uma certa escala, é natural que acabem atraindo mais vendedores, porque existe mais liquidez, e, por conseguinte, também mais compradores, porque você tem uma oferta maior. Essa dinâmica aí é uma dinâmica já conhecida. Não foi inventada em Seattle. Essa dinâmica já existia antes. Enfim, mas, nesse quesito, acho que o Mercado Livre está bem posicionado, tem investido em continuar a crescer. A gente tem o evento que você citou, que, naturalmente, contribui, share, para o mercado. Acho que tem aí nós, a Via, e, provavelmente, outros players do setor irão se beneficiar, atraindo sellers, atraindo consumidores também. Na categoria do que eu chamo de serviços, acho que vale essa visão de ecossistema também, que o Roberto citou, que a gente também vem adotando já há bastante tempo. Eu falo muito do Mercado Livre, mas a empresa tem dois pilares, o outro é o mercado pago, que vem se desenvolvendo também muito, com resultados expressivos ao longo do tempo, e que contribui diretamente para esse relacionamento com os vendedores, por exemplo, o financiamento que a gente dá, o capital de giro que a gente oferece para esses vendedores. Então, isso é um serviço importante. Todo investimento que a gente fez em logística tira da frente desses vendedores um peso enorme de carregar estoque, literalmente carregar estoque, de ter que gerir tudo isso, e terceiriza toda essa gestão para a gente. Publicidade, que é um negócio hoje cada vez mais importante, tem até um nome bonito para isso, que é a retail media, e é algo que a gente já faz há bastante tempo. Hoje, o Mercado Livre é o terceiro maior player de marketing online no Brasil e na América Latina, depois de Google e Facebook. Então, já é um negócio extremamente representativo, com margens altas, contribuindo também um grande serviço para esses vendedores. Enfim, no nosso caso, a gente tem clara a nossa estratégia que capitaliza em cima dessa visão de ecossistema, tem dado resultado, mas, assim como o consumidor tem escolha, o seller também tem escolha. A gente não está falando aqui de exclusividade. O seller é livre para negociar em mais de uma plataforma e decidir qual é a melhor ou quais são as melhores para ele. Eu acho que é isso, pós esse evento, eu acho que a concorrência vai ficar mais racional, a concorrência no online será mais racional. Acho que é um grande exemplo aqui do que gera de problema você transacionar tanto tempo com patamares de preço tão impossíveis de serem praticados. Acho que é um pouco do exemplo que a gente viu. Então, acho que o mercado inteiro vai para uma racionalidade, até porque não dá para ser diferente com o custo de dinheiro do jeito que está. acho que o caminho vai acabar sendo esse. No caso da via, o que a gente está fazendo nesse momento aqui, a gente entende que tem um vácuo, não existe vácuo no varejo, o consumidor continua precisando comprar no dia seguinte. Nós somos muito fortes em 1P, então, os produtos que nós vendemos direto, a gente é destino para várias categorias, então, a gente está seguindo intensificando isso no online e no físico e a gente vai buscar ainda mais dominância nesses segmentos e, ao mesmo tempo, só que essas categorias que são bens duráveis, celulares, as categorias a gente vê o consumidor uma vez e meio ao ano. Então, o que a gente está buscando? No marketplace, via cauda longa, ter maior frequência, maior recorrência com o consumidor, quem sabe várias vezes ao mês. Então, a gente vem escalando, difícil com o Stélio aqui do lado, mas eu concordo com ele, acho que, assim, não tem fidelidade do seller, o seller vai buscar, o seller gosta de vender, gente. O seller, no final do dia, o marketplace é um grande shopping e ele quer estar no shopping que tenha grande tráfego, onde ele consiga fazer venda. O que a gente traz de atributo para ele? Nós somos o último entrante no marketplace, então, o mercado de vida é absolutamente consolidado. A gente chegou lá e a gente está colocando o seguinte, bom, o que eu tenho de ativo aqui na via, que é algo que eu posso dar de diferente para o seller? Então, a gente está pegando os nossos ativos e levando para fora da via, que é uma maneira de monetizar esses ativos também. Então, logística, a gente tem mais de 1 milhão e 200 mil metros quadrados de centros logísticos e mais de 1 milhão e meio de metros quadrados de loja, todo a serviço da logística. Então, por que eu vou usar só para mim? Então, a gente está colocando isso também à disposição do seller. E numa visão não concorrencial. Então, a gente vira para o seller hoje, porque eu sou o último entrante no Full Filmit. O seller já faz com o Mercado Livre, já faz com outras plataformas. E a gente está virando para o seller, o seller é o seguinte, se você quiser fazer Full Filmit só do que você vende comigo, ok, vamos lá, está aqui meu cardápio, a gente tem um bom cardápio nacional. Só uma curiosidade, o ano passado, nós só não entregamos em dois municípios brasileiros. Todos os outros, a gente está tentando conexão com esses dois municípios, para a gente achar alguém lá para comprar esse ano. Então, assim, essa logística toda está posta a serviço do seller, a gente está virando para o seller, mas se você quiser, dado o custo de dinheiro, tacar os pedais, o estoque em vários locais, se você quiser, eu posso ser o seu operador logístico. Então, o que você vender no Mellie, por exemplo, ou em qualquer outro marketplace, a gente faz o delivery nacional. Então, a gente pôs uma proposta de valor um pouco diferente para o seller, tem tido eco do lado do seller e, da mesma forma, a gente leva vantagem também, a nossa vantagem de crédito, a gente também levou para o marketplace. Então, dado que o item é commodity, se o consumidor não tem um cartão de crédito no bolso ou está sem limite ou está sem dinheiro para fazer um Pix, no nosso checkout, ele tem uma opção a mais, o seller tem uma opção a mais de vender via nosso crediário. Além do que, a gente coloca os nossos 20 mil vendedores à disposição do seller também. Na hora que o seller se cadastra na plataforma, tem 20 mil vendedores impulsionando a venda desses sellers lá na loja, seja direto ou na loja física, seja ele transacionando online com o cliente. E aí, a gente tem de tudo, a gente vendeu até trator já na loja, que não era nada óbvio, mas está acontecendo. Então, a gente acha que a gente estende o nível de serviço para o consumidor e a gente também dá um leque diferente de serviço para o seller. Então, eu acho que tem mercado para todo mundo, a gente não acredita no que vai ter o único ganhador, a gente acha que tem, o Brasil é bastante, o capital é bastante complexo, bastante grande, então, tem mercado para todos e a gente está levando propostas de negócio para o seller dentro do, utilizando todo esse ecossistema e além do seller também. Então, por exemplo, nossa logística, a gente faz logística de última vida em São Paulo para a C&A, que não está no nosso marketplace, é só serviço logístico. O nosso crediário, nós estamos levando para outros balcões que não só o nosso negócio, então, é o credit as a service, é a nossa plataforma de crédito com o banco e no checkout de outros players. Então, a gente está olhando várias formas de monetizar os assets que a gente tem na mão e para trabalhar e ser mais assertivo na rentabilidade e na geração de trânsito dentro do ecossistema. Então, mais venda traz mais venda, mais consumidor transitando, traz mais negócio, a gente também acredita nessa métrica. Perfeito, Roberto. E talvez até pegando nesse último ponto mesmo da proposta de valor, acho que tanto o Melli quanto a Via vêm desenvolvendo esse pilar do crédito como um pilar essencial para girar a roda de consumo e, ao mesmo tempo, fidelizar o Sela dentro da plataforma, acho que muito também nos moldes do que a gente viu na China durante muitos anos, com plataformas de crédito. só que a gente está num momento muito mais duro aqui no Brasil de taxa de juros mais alta. Então, eu queria escutar um pouco de vocês como é que vocês veem a evolução do crédito dentro do mercado livre e da Via ao longo dos próximos trimestres e ao longo dos próximos anos num cenário de juros mais alto para o consumidor e para o Sela. Potencial tem e é muito grande ainda. Quando a gente olha até para o... Falando do crédito ao consumidor, a parte que é as vendas do mercado livre com vendas a crédito é ainda muito baixo. Então, a gente acredita que exista ainda um espaço grande para isso. A questão, eu acho que não é nem o preço do crédito, o custo do crédito, mas a seletividade, o trabalho que... E aí a gente tem muita inteligência por trás para a gente errar menos. No nosso caso, a gente aprendeu e tem aprendido ao longo do tempo a conceder crédito de forma rentável. Foi um negócio expressivo do ponto de vista até para contribuir para a rentabilidade da empresa como um todo. Eu citei aí a parte de publicidade de retail media. Esse tem sido outra alavanca para a nossa rentabilidade. Então, a visão de futuro... Estou falando do crédito consumidor, o crédito para o lojista. A demanda também é gigantesca. Enfim, as opções para esses vendedores no mercado se tornaram mais caras e talvez mais escassas também. Então, isso gera uma oportunidade. A gente, com as informações que temos ali, os dados desses vendedores, a gente consegue ser mais seletivo, entender melhor para quem a gente está emprestando, mantendo a nossa inadimplência sob controle. Então, assim, é um negócio para a gente também muito estratégico, com potencial de crescimento e de contribuição direta para o negócio. Direta e indireta. Direta para o bottom line, indireta na geração de negócios subsequentes. A gente também tem a mesma crença que os teles, acho que custo não é necessariamente o problema, então, essa é a nossa especialidade em encaixar a parcela que cabe no bolso do consumidor. A Casa Bahia faz isso há mais de 50 anos, é sempre com crédito proprietário. Então, assim, no passado tinham 6 mil analistas de crédito nas lojas. Isso não existe mais, é 100% baseado em algoritmo hoje, com diferencial de uma base de 95 milhões de clientes que já fizeram essa relação com a Via. Então, hoje é muito, não é muito simples, é forçar demais, mas é relativamente simples aqui um cliente quando ele entra na base, se eu não tenho ele aqui ainda, eu consigo atrelar ele a alguma persona das pessoas que eu tenho na minha base e consigo definir perfil de pagamento. Então, por isso, a gente tem sido bastante assertivo. Hoje, um consumidor, quando ele se loga na nossa plataforma, se ele está navegando e a gente entendeu que eu posso dar crédito para ele, eu já ofereço, então, antes dele chegar no checkout, ele já sabe que ele pode comprar no crédito conosco. De novo, com muito cuidado, o crédito quebra uma empresa. O crédito, de fato, ele traz um risco, ele é muito rentável, mas também é muito arriscado. Então, a gente vai com muita parcimônia aqui, se eu pegar na loja física, a gente tem historicamente entre 27% e 30% de penetração, na bandeira Caso Bahia, por exemplo. No online, a nossa penetração de crediário não perde 7%. Poxa, não poderia estar em 27% igual a loja? Poderia. Só que a gente está indo ponto a ponto, enriquece os motores de crédito, acelera os algoritmos, gera uma nova compreensão, cresce mais um ou dois pontos. Então, a gente está indo passo a passo, a gente acha que pensar em algo em torno de 15%, 20% de penetração online no crédito, a gente acha que é algo factível, não num período tão distante, mas com bastante cautela aqui. Acho que, de fato, o mercado é gigantesco, nós não fazemos crédito para acelerar ainda, então, foi uma opção, a gente tinha uma cesta gigante de coisas para fazer, tomamos as opções que a gente entendia que aceleraria mais o nosso ecossistema, está no nosso roadmap também fazer, mas hoje não fazemos ainda, a nossa forte base de crédito é na pessoa física. E a gente começou também há um ano e três meses atrás a fazer empréstimo pessoal no banco. Então, usando a inteligência de crédito, fazer uma venda de crédito desatrelada de produto, também com toda a cautela, nós colocamos 300 milhões do caixa da via para começar essa operação, a gente já deu mais de meio bi, também com uma assertividade muito boa em termos de inadimplência, muito próxima do que é os 5% da inadimplência de financiamento de produto, que a gente acha que é uma ótima notícia, a gente está mais apreensivo, o crédito desatrelado de produto, ele tende a ser um pouco mais complexo, mas a gente tem conseguido boa assertividade e agora acabou de completar um ano, então a gente já tem boas métricas, agora é ir ao mercado e ver se a gente encontra a FDIC, não é o melhor momento, mas em algum momento mais adiante, para suportar o crescimento também passo a passo dessa plataforma nova de financiamento de empréstimo pessoal. Excelente, Roberto. Acho que talvez um outro ponto que a gente já comentou, uma parte sobre isso numa outra pergunta, da consolidação de mercado. Acho que existe uma discussão se o Brasil vai ser um mercado em que você vai ter um único player como vencedor ou talvez, e essa é uma corrente que a gente acaba defendendo, se você vai ter vários players como vencedores dentro desse mercado. E dentro dessa equação, a gente tem tido cada vez mais a penetração de alguns players estrangeiros entrando mais forte aqui no Brasil. Acho que a Amazon lá atrás começou no início de uma maneira um pouco mais tímida, depois acelerando um pouco mais crescimento durante a pandemia e a gente vê tanto o Shopee quanto o Shein mais recentemente vindo com uma força muito mais agressiva do que a gente via com players anteriores. Eu queria escutar um pouco a visão de vocês, não necessariamente de um player específico, mas como é que vocês veem a entrada desses players estrangeiros aqui no Brasil, o que dá para tirar de lição do modelo de negócios deles e ao mesmo tempo os desafios que eles têm para operar aqui no país. Primeiro dizer que não é surpresa que eles estejam aqui, são atraídos pelo nosso mercado. O nosso mercado reúne uma característica de ter um tamanho já expressivo e ter um potencial de crescimento gigantesco. São pouquíssimos os mercados no mundo que você pode dizer que tem essas duas características juntas ao mesmo tempo. Então, qualquer player que tem uma visão para além das suas fronteiras, mapeia o mundo, tem lá o Brasil na sua lista, bem alto, se não era o primeiro lugar, está ali entre os três primeiros, com certeza, como um mercado em que você tem que estar. dito isso, acho que volto ao ponto de que o potencial de crescimento do mercado é muito grande, então, ele tem acomodado até momentos em que a gente se surpreende, poxa, mas esse player está vindo agora do Sudeste Asiático e ele consegue capturar tanto o mercado assim, primeiro que ele consegue num momento, num outro momento do mundo, que a gente já comentou aqui, que passou, o momento em que o dinheiro era de graça e esse player e outros podiam se dar ao luxo de cometer algumas loucuras que hoje eles não podem se dar mais ao luxo. Mas o interessante é que trazendo, sim, novidade, trazendo coisas que são atraentes, eu acho que na primeira pergunta comentei que quem decide é o consumidor, quem tem o poder nessa relação é o consumidor e o consumidor vai atrás do melhor preço, da melhor experiência, da melhor entrega, a navegação, a seleção, enfim, e tudo isso no mundo online está à distância de um clique, então, é natural que exista um investimento nesses players nas suas fortalezas para poder tentar, de alguma forma, ganhar mercado. Eu acredito num potencial de consolidação ainda maior. Esse ajuste que a gente teve aí, comentamos aí, do ano passado e do evento desse ano, de certa forma, começa a mostrar, como diria o Warren Buffett, maré baixou, a gente sabe quem está nadando pelado, então, começa a aparecer gente mostrando um pouco mais do que deveria ou já alguns que estão totalmente pelados mesmo, que a maré já revelou. Então, a gente vai ver uma consolidação que diz respeito a essa acomodação, mas eu acho que os players que estão bem posicionados no que diz respeito à sua estratégia, no que diz respeito à sua estrutura de capital e o foco em experiência, tendem a sair ganhadores de share. Nós acreditamos nisso e a nossa aposta é essa. A gente olha para o ano passado, a gente ganhou share e a gente acredita que vai ganhar share também. Onde isso acaba? não sei. Eu acho que o Brasil tem espaço para ter vários players. Eu também acho que tem espaço para ter vários players. Acho que a gente não vai ver o que a gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, uma Amazon, uma grande consolidação. Acho que quando a Amazon aconteceu lá atrás, o varejo inteiro ficou assistindo a Amazon acontecer. Só que já aconteceu lá e o varejo todo aqui se preparou para isso ou vem se preparando para isso. Então, acho que não tem esse efeito de um chega e ganha tudo. Sinceramente, acho que não tem. Acho que, concordo com o Stélia, que o mercado é muito grande e é por isso que dá a atratividade desses players. A gente olha com muita humildade para todos, olhando o que cada um tem de bom e o que eu posso me aproveitar daquilo. Acho que também vem uma organização. Acho que tem alguns players que chegaram e que tem uma desorganização tributária bastante relevante e acho que em algum momento o Brasil vai olhar para isso, vai focar e vai organizar isso. Acho que perde uma parte da competitividade na hora que isso acontecer. Também a falta desse excesso de capital no mundo. Então, acho que assim, acho que tem espaço, é a busca constante de diferenciação com o consumidor, quem manda no jogo é o consumidor. Então, no nosso caso, a gente vem cada vez mais colocando os assets que a gente tem cada vez mais a via a serviço de realizar o sonho dos consumidores, que não é só o consumidor final, que é o seller também, o seller é consumidor da plataforma, é o parceiro que está conosco no crédito, todo mundo é consumidor da plataforma. Então, acho que, concordo com o Stélio aqui, quem estava meio complexo agora ficou pelado. Então, baixou a represa lá, você começa a ver todos os galhos que tem na represa agora. então, quem não tem o seu negócio, quem não construiu de maneira sustentável o seu negócio, em um momento igual a esse, é um grande fornecedor de market share. Acho que, assim, a Via já foi fornecedora de market share no passado, a Via em algum momento se desorganizou lá para trás, em 2019, e a gente veio, remontou a empresa, transformou a empresa e hoje nós somos grandes capturadores de market share. A gente enxerga esse evento que acabou de acontecer, é um desafio de curto prazo porque assusta todo o ecossistema financeiro, mas é uma grande oportunidade de curto, médio e longo prazo porque tem muito share para ser capturado, tem vários consumidores órfãos de plataforma nesse momento e a gente está lá tentando demonstrar para esses consumidores que, olha, tem um negócio legal aqui que a gente consegue se relacionar e te atender. É um excelente. Acho que talvez uma última para a gente encerrar aqui, pessoal, dentro desse movimento de consolidação, o e-commerce ele viu relativamente poucos M&As das empresas, M&As pequenos aconteceram ao longo do tempo, mas não grandes movimentos. Queria entender de vocês como é que vocês veem essa tendência, se a consolidação ela também passa por movimentos inorgânicos, da MELI, da Via, mas pensando também no mercado, ou se vocês acham que esse crescimento ele é um crescimento basicamente orgânico aqui, vocês comentaram extensivamente das capacidades que vêm sendo desenvolvidas em serviço, em crédito, mas se vocês veem alguma oportunidade inorgânica para crescer também. Nunca diga não, mas eu posso falar do mercado livre um pouco da cultura da empresa, que é uma cultura de empresas de tecnologia, de criar mais do que comprar. Somos pouco aquisitivos, não fizemos aquisições no passado, mas tipicamente com um foco muito grande na tecnologia, menos em termos de comprar market share. Mas, isso não quer dizer que no futuro a coisa não possa mudar e a gente não esteja eventualmente aberto a avaliar alguma oportunidade. dito isso, a gente tem foco na nossa estratégia em executar, como você disse, o nosso orgânico. É assim que a gente acredita que vamos ganhar share e é uma visão de longo prazo também, acho que é importante dizer isso, são 24 anos fazendo isso, mas a gente criou a empresa pensando na perpetuidade e a gente tem, acho que, muito tempo até lá. No nosso caso, nós fizemos várias aquisições ao longo desses três anos, pequenas aquisições, se olhar para o tamanho inteiro da via, mas sempre aceleradoras de tecnologia. Então, a equação que a gente sempre faz, poxa, é mais rápido e barato eu fazer isso dentro de casa ou tem algo pronto que é mais fácil eu incorporar isso no nosso portfólio? Então, a gente fez isso com a nossa logística de última milha, lá no início da pandemia a gente comprou uma empresa que era especialista nisso, era uma grande de crowdtrip logística, em quatro meses ela já era a nossa maior transportadora dentro da via, o que a gente preparou a via para estar plugável, então a via ela é hoje muito facilmente conectável ao que a gente põe para dentro. No final do ano passado nós compramos a CNT que possibilitou, acelerou o nosso processo full film, também em dois meses estava integrado, no meio do caminho a gente fez a aquisição de 100% do banco que era uma investida nossa, era uma fintech lá de Boston, a gente fez a aquisição de 100% e trouxe para dentro do ecossistema, eu acho que mais por esse caminho, pelo caminho de comprar market share, assim, poderia ser interessante para acelerar a omnicanalidade, mas a gente já tem uma omnicanalidade bem estabelecida, então a gente enxerga que nós vamos mais duplicar coisas do que de fato adquirir, então acho que nunca diga não, sempre, mas o mais racional aqui são coisas que acelerem o nosso ecossistema, obviamente está olhando para tudo o tempo todo. Excelente, acho que a gente está chegando no tempo aqui, pessoal, Stélio, Roberto, obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente, acho uma excelente discussão para debater e-commerce e obrigado pessoal pela presença no painel. Tchau.